Existirá alguma relação entre a margem e a rotação do estoque? Esta matriz é muito interessante porque relaciona a margem, portanto aqui carros com uma margem bastante elevada e aqui carros com margem reduzida e no outro eixo se mostra carros que rodam rápido e carros que demoram muito tempo a ser vendidos. No fundo o que toda a gente anda à procura é deste quadrante, que são os carros que têm boa margem mas que vendem rápido. Nós vamos falar muito sobre este tema na Workshop A Conference, num workshop dedicado a estas temáticas.